Olá galera, meu nome é Matheus Starnig e hoje eu vou fazer um vídeo diferente. A maioria das pessoas que acompanham o meu canal o fazem pela música, pelo material didático, pela minha maneira de ensinar, de tocar. E hoje eu vou fazer um vídeo completamente diferente. Talvez não interesse a todos que estejam vendo, mas acredito que vai interessar para muitas pessoas que não fazem parte do meu ciclo, né, do meio social, de internet, de YouTube, Facebook, etc. Mas eu acho que eu tenho uma coisa legal para dizer, para encorajar vocês que são jovens, que estão fazendo uma escolha profissional. Bem, eu tenho 34 anos, eu sou casado, eu tenho 3 filhos e eu fiz algumas escolhas erradas, demoradas, que enfim tudo deu certo, mas eu acredito que você agora que é jovem, está fazendo sua escolha profissional, talvez seja interessante você ouvir o que eu vou dizer agora. Eu não vou gastar muito tempo falando da minha vida, mas eu comecei a tocar a guitarra com 13 anos de idade, 12, 13 anos. E com 16 anos eu tomei realmente uma atitude de levar a guitarra de forma séria, né, e ali mais ou menos eu comecei a me profissionalizar, a receber cachês. Mas logo com 17 anos eu tive que fazer uma escolha de faculdade, né, eu morava em Cabo Frio, uma cidade pequena, meus pais eram advogados, eu tinha um irmão mais velho que já fazia direito, meu irmão mais novo que também não tinha ainda feito a escolha, e eu me vi naquela situação, e agora, o que eu faço? Eu fiz direito, né, fiquei com medo de fazer música, e também o currículo de música não me interessava muito na faculdade, não era exatamente o que eu buscava. Eu fiz direito, me mudei para o Rio de Janeiro, porque na minha cidade não tinha faculdade, cursei direito por 5 anos, demorei 6 anos para fazer, eu tranquei um ano, fui morar em São Paulo para uma outra atividade na época. Mas enfim, o que aconteceu? Eu terminei a faculdade mesmo tocando, levando a música a sério. Mas eu quis fazer direito como um plano B na minha vida, né, meus pais eram advogados, então eu sempre pensei na possibilidade que se realmente a música não trouxesse para mim um provento financeiro, através do direito, eu poderia conseguir e continuar tocando música e fazendo o que eu queria. Mas eu terminando já a faculdade, eu estava muito já de saco cheio, eu até falava com a minha mãe, falei, pô mãe, não quer continuar, minha mãe insistindo, cara, vai, acaba, já está no final, depois você não precisa fazer nada, mas acaba isso, já fez a maior parte do seu tempo. Enfim, eu ouvi um conselho dela e graças a Deus, porque não fez mal para mim, claro que agregou, mas foi um tempo que realmente eu usei para estudar em uma faculdade que não me realiza diretamente. Eu não trabalho com direito, nunca trabalhei, nem advoguei, nunca sequer fiz uma petição inicial. Então, a única experiência do direito que eu tenho foram os estágios que eu tive que fazer, mas nunca exercia, eu nem sequer fiz a carteira, a prova da carteira da ordem, e nem sequer tirei uma foto com as vestimentas, nem compareci no dia. E com 23 anos, mais ou menos, que eu terminei a faculdade, eu tomei a decisão de realmente, falei, cara, a questão é, eu preciso fazer música, sabe, é o que eu quero mesmo. Nessa época eu tentei uma bolsa para a Berklee, College of Music, que é a maior faculdade de música do mundo, e graças a Deus eu consegui essa bolsa. Já casado, com 24 anos, me casei, fui fazer faculdade, lá no meio já tive filho, ou seja, o que eu quero dizer? O fato de que eu escolhi fazer música depois, foi bom no sentido de que eu fui fazer uma faculdade muito mais madura, muito mais certa na minha escolha, então eu extraí 100% do que eu podia da faculdade, eu me dedicava muito, eu levei completamente a sério, né, eu não gastei o meu tempo lá, não desperdicei minha oportunidade. Mas também, como eu fui mais velho, eu fui contra as responsabilidades de ser casado, meus filhos nasceram no meio da faculdade, tive dois filhos lá, minha esposa, ela trabalhava para me ajudar, ela teve que parar, eu tive que trabalhar mais, então eu tive que trabalhar e tinha que estudar, né, minha bolsa não financiava tudo, então eu também tive que contar com ajuda, tive que vender muitas coisas que eu tinha, mas por fim foi um investimento que, obviamente, valeu a pena hoje na minha vida, né, ela, grande parte do que eu tenho colhido hoje se deu à Berkeley que eu fiz, essa faculdade realmente foi um grande rompimento para mim. Eu estou falando isso por quê? A verdade é que nós vivemos num sistema, um sistema que todo mundo vive, né, não estou dizendo que o sistema é ruim ou é bom, mas a gente vive num sistema de que as pessoas ensinam para a gente aquilo que elas receberam, seja isso certo ou não. Então, é o que eu digo, ninguém conhece melhor a você do que a você mesmo, não são seus pais, não são seus tios, não são seus professores, eles têm experiência, eles podem te ajudar e devem te ajudar, mas não quer dizer que eles têm a palavra final sobre o que você tem que fazer, você é a pessoa mais indicada para saber o que você quer fazer, e a gente vive num sistema que cobra de nós uma resposta muito rápida do que a gente quer, com 17 anos você tem que dar uma resposta, beleza, tem 17 anos e agora eu vou escolher a minha profissão para o resto da minha vida, não é uma responsabilidade tanto que a maior parte das pessoas não tem, eu com 17 anos, quando eu fiz vestibular com 16, imagina, eu vou saber o que eu quero para a minha vida toda, eu queria tocar, eu queria fazer música, eu queria tocar com meus amigos, mas eu tinha medo porque as pessoas falavam, não tem como você viver, pagar conta com música, hoje eu vivo, eu sou bem realizado com música, eu tenho três filhos, eu sustento a minha casa com música, minha esposa me auxilia inclusive, pela demanda que eu tenho de material que eu preciso enviar para o Brasil, para o mundo todo, ela até largou o emprego para me ajudar, enfim, hoje eu sou, graças a Deus, realizado, abençoado por fazer aquilo que eu amo, aquilo que eu tenho vocação, por quê? Porque eu acredito no seguinte, se você realmente ama algo, que você faz, a sua escolha como profissão, você vai todo dia acordar feliz, com o propósito de levantar da cama, e trabalhar, e fazer acontecer, é difícil você concorrer com alguém, que trabalha muito mais motivado que você, infelizmente, esse é o padrão que a gente vive nesse mundo, as pessoas não trabalham por satisfação, elas trabalham por obrigação, eu não estou aqui para criticar isso, porque muitas pessoas realmente não têm opção, mas eu estou falando você que agora tem uma opção, tem 16, 17, 18, não tem mais, e está podendo fazer uma escolha profissional, eu acho que realmente vale a pena você arriscar, vale a pena você seguir aquilo que você ama, porque só tem uma oportunidade, e às vezes as pessoas ficam postergando isso, como eu posterguei, e vai ficando mais difícil, eu conheço pessoas que foram viver, foram ser músicos profissionais, com mais de 30 anos, largaram tudo para ser músico profissional, a responsabilidade, você já começa numa carreira cheia de cobrança, a cobrança muitas vezes não é boa, você começar algo já querendo um retorno financeiro, não é bom, a cobrança é boa de você trazer resultado para você, o teu crescimento, mas não de dinheiro, então eu digo algo, que vocês já já têm ouvido muito mais, a gente ouve muito isso, mas na outra ponta a gente ouve muito o oposto, as pessoas dizem, faça aquilo que você ama, enquanto isso, os parentes, as pessoas que estão mais próximas, dizem, olha, isso é o que você ama, mas a realidade é muito mais dura, e você não vai conseguir viver disso que você gosta, então a gente fica com aquela dúvida, como eu fiquei, fiz direito pelo plano B, e o meu plano B nunca precisei colocar em prática, graças a Deus, meu plano A funcionou, então o conselho que eu dou é, se você ama, se você tem dedicação naquilo que você faz, você vai se tornar mestre naquilo que você faz, você vai se tornar acima da média, você vai ser uma pessoa que vai se destacar, porque você faz aquilo com motivação, em qualquer área que você se destaque, você vai ser procurado, no que você tem para oferecer, vai custar algo, e você vai conseguir ser remunerado por isso, eu não quero dizer para você que vai ser fácil você viver, talvez da sua escolha profissional, eu fiz uma escolha de ser músico, mas talvez a sua escolha não seja música, seja história, geografia, ser o curador de um museu, essas coisas que não são comuns, são assustadoras, mas eu, por exemplo, eu faço boxe, na minha academia, tem lutadores de MMA, que ganham 100 mil reais no mês, e aí, quem diria para eles que eles ganhariam tanto dinheiro assim, que hoje estão comprando casas, estão comprando imóveis, estão investindo, fazer aquilo que eles gostam, a gente não tem aqui, não estou aqui para criticar ou exaltar, na profissão de lutador, é só uma realidade, eles fizeram, acreditaram naquilo, e aquilo deu certo, por quê? Por paixão, por dedicação, então o que eu quero dizer é, vale a pena sim acreditar no teu sonho, vale a pena pagar o preço, não acha que vai ser fácil, nenhuma profissão é fácil, você talvez tenha aí duas profissões, ou três no máximo, que você realmente saia da faculdade, empregado, médico, é difícil não ter vaga para médico, o resto do mercado é cíclico, hoje a engenharia civil está em alta, no Rio de Janeiro, estão construindo muita coisa, mas talvez daqui a cinco anos, o mercado de construção esteja saturado, e se você entrou na faculdade, para ser engenheiro civil hoje, talvez se decepcione daqui a cinco anos, talvez já seja bem óbvio, o que eu falei, mas acho que vale a pena, às vezes, ouvir de alguém que acreditou no sonho, e que vive numa profissão, que não é exatamente aquilo que os pais, assim, gostariam, eu não fiz um concurso público, não tenho uma boa carteirada, para dar, mas eu sou feliz, meus pais são realizados também, porque me veem realizados, eu consigo dar uma vida confortável, para a minha família, e consigo acordar todo dia, e dormir, curtindo muito aquilo que eu faço, tá bom? Então aí, toma a decisão certa, com calma, as coisas vão acontecer para você também, Deus te abençoe.